Você ainda não veio aproveitar a liquidação final de verão aqui da Barreds? Você que gosta de estar bem vestida, mulher que trabalha fora, executiva, que gosta de estar bem vestida para sair no final de semana, então você não pode perder a Barreds, porque eles fabricam toda essa coleção que vocês estão vendo. Essas já são peças para meia estação que está chegando aos poucos, calças, camisas, taillers, conjuntos, túnicas, e a gente está trazendo uns preços que vocês não vão acreditar, por apenas 10 reais. Essas camisas, manga curta, essa aqui sem manga, tecidos braço, pérola, tecido braço, pérola, olha essa aqui que você já aproveita para meia estação por apenas 10 reais, isso mesmo, 10 reais. Você renova o seu guarda-roupa, você aproveita esses preços, liquidação final de verão, esses vestidos estampados, olha que graça, olha o acabamento aqui, 20 reais. Tecido super gostoso, caimento impecável no seu corpo. E já está chegando peças meia estação, como eu já falei. Então olha, por apenas 20 reais também, essas blusas em tricô, são básicas, já tons mais sérios, mais sóbrios, para a meia estação, e você tem que correr aqui para a Barreds. Como eu falei, financia, trabalha com cartão de crédito, vocês vêm para cá, renova o guarda-roupa. Eu quero mostrar, olha, mais uma vez, olha que lindo esse taillers, olha aqui, você que trabalha fora, vai me dizer que você vai perder a promoção com esses preços que eles estão trazendo, meia estação já chegou, e você não pode perder aqui na Barreds. Endereiros, eu vou passar das lojas de rua, que é no Jardins, na Pamplona, 819, e Rua Teodoro Sampaio, 1991, Pinheiros. Segunda a sábado, das 9 às 18, e você encontra nos principais shoppings, horário de shopping, que você sabe que é de segunda a segunda, abre aos domingos. Telefone 542-4956, para você saber qual a Barreds mais perto de você. Líquidação final, você não pode perder Barreds. Líquidação final, você não pode perder Barreds.